O nome chama a atenção Aras Carro Quebrado e foi inspirado no nome de uma praia que fica em frente à fazenda do criador Fabrício Lopes em Maceió, Alagoas. A primeira Copa de Marcha do Aras Carro Quebrado reuniu criadores de toda a região. Participaram 100 animais de marchas batida e picada e os vencedores levaram para casa motos, televisores e celulares, num total de 50 mil reais em prêmios. Mais de 100 cavalos, 11 categorias de marcha picada e 8 de batida, premiação de peso para ninguém botar defeito. Na primeira Copa de Marcha do Aras Carro Quebrado, teve até música inédita para o manga larga Marchador. Grandes amigos, companheiros de valor, aonde passam deixam rastro de saudades, seguem o caminho em seu cavalo marchador. Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Expositores destes estados apostaram as fichas na competição. Gustavo Monteiro, de Pernambuco, trouxe o maior número de cavalos. Nós do Nordeste e todo o Brasil, temos que realmente prestigiar um evento desse porte. O destaque entre os campeões de categoria foi Domingos Cavalcante. Há apenas dois anos e meio na raça, levou o campeonato Cavalo Júnior de Marcha pela segunda vez na vida. O campeão Cavalo Júnior de Marcha é o animal de número 024, Xangai, da Serra do Maroto. Animal de criação de Frederico José Ferreira Breit. O segredo desse sucesso é a forma de ver o investimento. Entrei na raça por herdar uma brincadeira de criança, de andar a cavalo. E hoje, há dois anos e meio, comprei um cavalo para andar, hoje eu tenho um cavalo que está disputando a pista. A primeira Copa de Marcha do Aras Carro Quebrado em Maceió ofereceu prêmios a todos os reservados e campeões. TVs de LCD, celulares e cinco motos zero quilômetro. A premiação total foi no valor de 50 mil reais. Uma motivação extra para os apresentadores. Todo pinhão, quando tem uma motivação maior, ele fica mais satisfeito a vir, a trazer os animais para competir. E o criador também, estimula isso a gente muito e se que só tem a ganhar a nossa raça, o Mangalaga Marchador, com essa competição entre si, postosa, boa de competir. Cada vez que tem essa premiação, só tende a crescer. É um incentivo muito grande para a gente que trabalha com cavalo participar e motiva o criador a trazer os animais para competir. Fabrício, o organizador do evento, explicou que em Copa de Marcha, a premiação tem que ser alta. A gente teve esse pensamento de dar 50 mil reais em prêmio para atrair a qualidade que a gente conseguiu aqui de animais. E atrair o público e começar a mostrar que vale a pena fazer um tipo de Copa de Marcha com essa quantidade de prêmios. Os premiados com as motos sairiam apenas dos campeões dos campeões de marcha. Então vamos saber os cavalos que fizeram a alegria de apresentadores e expositores. Na marcha picada, os campeões foram a fêmea Textor Saia Justa e o cavalo Banzo do Viajeiro. Já na marcha batida, a vitória ficou com a égua Hortência FK. E o macho orgulhoso JPO. Marchadores de destaque. Campeões que fizeram a felicidade dos proprietários. Estamos fazendo um trabalho bom, hoje tem 80 animais, estamos fazendo um trabalho bom, temos 8 carinhões bons também, que vinha em pista esse ano, acho que vai ser um ano bom da gente. E os que ganharam as motos já estavam montados e com planos na mente. Ah, trocar se Deus quiser num carro, que já tem outro, trocar mais num carrinho, né? Planos também tem o Aras Carro Quebrado para os novos eventos do Mangalarga Marchador. A gente já pensa na segunda Copa de Marcha do Aras Carro Quebrado e cursos do Mangalarga Marchador trazer aqui para o CTE, para que os nossos usuários cada vez mais evoluam na sua equitação. FUNDO A 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 F